bora pra nós família, vamos que vamos em, jetzinho na sítio, enfrentando na 160 quebrou bora, não sei, dá seu celular, bora, 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 damos jet aqui com o parceirinho aqui nossa, ai não né, tá meio louco parceiro tem nem conta se tá fazendo a minha gasolina, parceiro, eu tô aqui no jet pra ver se tem comando, geralmente não tava sem comando aqui ô viado, ô tô no comando não, será que tá tendo comando viado? não? Uma outra, não é isso? É, valeu, tá louco. É, valeu, tá louco. Muita tensão, mano. É, valeu, tá louco. O buraco da desgraça. Geralmente sempre tem polícia, mano. É, valeu, tá louco. É, valeu, tá louco. Tô brincando com ela hoje. Não quero mudar muito grau bonito não. Tô brincando só. Tô brincando. Tá no cabo aqui. Tô parecendo um bode. Minha casa não é trebado para mim Minha casa não é trebado 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 Cadê o parceiro? Ele? É Vai, cê toma, viu? Ó, quarta não vai não Vem, é louco, rap Tá, tá, porra, aí mandou mandando Caralho, até o bagulho não foi, chame lá Hoje nós vamos brincar com a bicha Cortou e desviu, né? Na embriagem Ó, tem que na bucha não caga Pau zero que joga, mano Descer? Quase atropelei a menina Calma aí, tem que vir... Descer nessa rua ali no grau, mano Vamos ver se eu tenho coragem, velho Não tenho muita coragem nessa descida Só que agora eu não tô com a bicha 160 Então pode mandar mandando Vou tentar mandar no suicida 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 Já foram sumidos Falando em família Ha, 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 ha Tem que tomar cuidado nesses daqui, rapa Cadê? Cadê? Ó Ó Ó Ó Vamos brincar um pouco, ó Pra quê se não eleva um pouco Cortou 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 de novo Ficou fraco agora E aí, parça? Tá suave? Dá uns grauzinhos, brincar um pouco